Fala aí galera de buenas, galera seguinte, muito bem vindos pra mais um vídeo aqui no canal, tô de novo aqui com o Galaxy Book 2 O modelo dele é aquele Q51235U, tá bom pessoal? 8GB de RAM Eu vou testar com vocês aqui o Game Rocket League, que uma galera pergunta aí se ele roda algum jogo e tal Então eu baixei esse aqui porque ele é gratuito, então eu não vou tá gastando dinheiro pra comprar jogo, tá? Se forem pedir teste que sejam jogos grátis, tá bom? Que eu consiga baixar sem pagar e só fazer o teste A não ser que alguém queira me emprestar uma conta que tenha um jogo pago pra poder testar, né? Mas como eu sei que ninguém vai querer fazer isso, então é só nessas condições Ou me dá o jogo ou empresta a conta, senão vai ter que ser nos gratuito mesmo, tá bom pessoal? Bom galera, antes de começar eu vou mostrar pra vocês que vocês clicando aqui na tecla de Windows Ó, sempre importante deixar ali na tomada, aprender a performance Você clica aqui na tecla de Windows, vem aqui em configurações Aí vocês vão vir aqui ó, na aba lateral em jogos E vocês vão vir aqui ó, em modo de jogo, tá? Vocês vão clicar, tem três opções só Modo de jogo e vocês vão tá habilitando o modo de jogo, tá bom pessoal? Que aí ele vai otimizar o desempenho pra poder jogar Aí feito isso né, você já pode ir lá e voltar pro teu joguinho E ele vai tá jogando aí na melhor performance possível, tá pessoal? Coloca o notebook em modo desempenho, se for o Galaxy Book Você vai clicar aqui ó, em FN, segurar e apertar o F11 e vai alternando Entre silencioso, otimizado e alto desempenho Aqui ele tá no alto desempenho, tá bom pessoal? Mas eu testei ele no modo silencioso, ele rodou também tranquilamente Eu não senti diferença pra falar a verdade Beleza? Então eu vou gravar a tela do jogo pelo PC e dá o like e bora! E aqui estamos dentro do jogo pessoal, vocês tão vendo aí que o gráfico tá bonito Eu cheguei até a abrir o jogo antes, tá pessoal? Pra poder ver se ele tava rodando bem, né? Como é que ele ia se comportar, testar o gravador e tal Que eu tava apanhando bastante Vocês tão vendo aí que o gráfico tá bonito, a grama tá bonitinha Eu vou rotacionar aqui o carro Então o gráfico tá bem bonitinho, tá pessoal? Eu vou mostrar as configurações que o jogo se encontra Ó, essa aqui primeira tela é muito importante Aqui em vídeo é o mais importante Tem Full HD, né? Sem bordas aqui pra pegar o mais aproveitamento de tela Tá no médio aqui, tá pessoal? Anti-Aliasing Aqui tá no alto, tudo no alto, tá pessoal? No máximo que dá Ó, cravei ali em 60, tá pessoal? Ó, no alto Vocês tão vendo que não tem opção maior que essa E ali tá padrão, só tem o baixo e o padrão Então é isso aí Então o jogo está tudo no que dá Menos o Anti-Aliasing Que acho que é pra não esquentar muito Também não tem muita necessidade E eu tô gravando a tela Eu só desativei aqui os sons do jogo, né pessoal? As músicas Ó, quem quiser ver as outras configurações Não é muito importante Então eu vou tá procurando uma partida, tá pessoal? Uma partida clássica Porque essa conta é iniciante E vamos ver no que dá, tá bom pessoal? Então eu vou buscar aqui E eu já vejo vocês Aí, encontrei uma partida aqui Aleluia E vamos ver o que dá É, não testem o meu nível de habilidade, tá galera? Eu joguei esse jogo aqui uma vez só Eu acho que duas no máximo, tá? No videogame E aqui no PC só pra testar os gráficos Então eu não sou o jogador disso aqui Ah, já comecei errando a bola ali E a câmera do jogo ela engana muito, tá? Não sou eu que controlo a câmera Ela vai seguindo a bola aí De alguma perspectiva Às vezes de baixo Às vezes do meio Ai Ó, tá rodando liso, hein pessoal? Tá tudo no máximo Eu não tô sentindo nenhum engasgo Tá rodando liso Eu tô gravando a tela Eu deixei cravado a 60 FPS Que é melhor, né? Porque aí não fica Forçando o processador Ah, eu vou marcar Ah, pegou o tour O clique ele solta esse boost, tá? O clique O esquerdo E o direito Ele pula E aí você controla o carro no W A, S, D, né? O D seria dar a ré Nossa Achei que ia ser gol Pera aí Eu vou tentar focar aqui Pra gente poder marcar um golzão, né galera? Vai, vai, vai Vem alguém, vem alguém Vem alguém, vem alguém Vem alguém, vem alguém Vem alguém Pega, pega, pega Daí, boa Boa, dei assistência aqui pro cara Marcou um golaço O replay ele não é manipulado por mim, tá? É o próprio dono do replay Se ele quiser cortar ele corta Se ele quiser ver tudo Todo mundo é obrigado a assistir o replay do cara Já sai no nitroso aqui, ó Ai, furei Meu Deus, mano Vai ser gol Nossa Os caras marcaram o gol, mano Acho que a bola passou por mim, cara Olha Eu passei varado Se eu tivesse encostado na bola Putz, grila, mano Meu time tomou um gol por minha causa, cara Boa Não Meu Deus Nossa Receba, meu filho Receba Meu Que golaço da proeza, velho Olha isso, mano Eu nem sabia de quem foi o gol Foi todo mundo na bola, mano Ficou pra mim o gol Meu Deus Que golaço Compensei o time agora Que que é isso, mano Nossa Vou tentar repetir a proeza Saí nitrado Já vim aqui, ó Hum, errei o pulo A câmera engana demais, galera Mas eu tô sentindo que o jogo tá bem Bem lisinho, pessoal Não tô sentindo o menor engasgo De verdade, meu Não tô sentindo o menor engasgo Tá filé de jogar Só não sou bom, né Mas daí também Com o tempo a gente ajeita, né Mas, ó Tá dando pra se divertir aqui, galera Nossa Vai sobrar pra mim Receba Meu Deus, mano Desembestei fazer gol agora, né Isso aqui é porque eu tô gravando, galera Se eu jogar sem gravar Eu não vou fazer um gol Que nem nas partidas que eu tava testando Nossa Sofri fazer gol, mano Acho que eu fiz um gol Em quatro partidas que eu joguei pra testar Três partidas Não lembro Olha o gol Ai Pegou na trave, mano Que que é isso Mano, tô jogando muito Fala a verdade Já um teste com gameplay de pro player Só que não Gol Ah Vou ficar só no quase, mano O cara me atrapalhou ali, né O zagueiro, né O zagueiro, né Vamos chamar assim, né Vai que dá Vai que é tua Ah, mano Tirou Vai time Meu Deus Que confusão, mano É um bate-bate aqui Que é É foda, mano A câmera engana A galera vem pra cima mesmo Gol Ah, mano Vou pegar Ai, meu Deus Eu não tenho nito Ainda foi gol meu, mano Como que eu fiz esse gol aqui Deixa eu ver Ó Eu rebati a bola Beleza Bateu no gol Ai eu pensei Vou pular e ativar o boost Só que eu não tinha boost, mano Foi o cara que fez o gol contra ali Ai como eu fui o último Que tocou ali na bola Ficou pra mim o gol Tá bom Sobrou Ah, moleque Mano, já até parou De ser uma review de notebook Virou um vídeo de gameplay Isso aqui, literalmente, mano Eu vou jogar a partida toda Com vocês aqui, tá Porque eu já tô nela, né Não tem como abandonar Então vamos ver até onde vai, né Eita Eu virei o Messi aqui O Cristiano Ronaldo Do Rocket League aqui Ó, já comecei como? Tomando umas porradas de lado aqui Mas acontece, né Ó, mano É muito ruim Engana muito, cara A perspectiva Fazer de tudo Pra não deixar o time azul Golear ali do meu lado, né Então esses trocinhos no chão Eles renovam o teu nitro E aqueles que tem a bolinha maior Ele enche 100% de uma vez Ó o gol Ai, meu Deus Vai, 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 vai Ai, errei Ah, mano Eu fui enganado pelo ângulo da câmera, cara E galera Vocês tão vendo aí pelo vídeo, mano Que tá lisinho, tá Então nesse jogo aqui Ele tá rodando muito bem Sem placa de vídeo Só com o processador, né Só com a placa Integrada Eu tinha falado no primeiro vídeo Que eu fiz Meu Deus, mano Que confusão Eu tinha falado Meu Deus Deixa eu me concentrar Deixa eu tirar a bola daqui Meu Deus, mano Se ficar reto Alguém bate Boa Tinha falado no vídeo dele Do unboxing Que ele tem uma placa dedicada Eu buguei É placa integrada, tá Ele tem uma placa integrada Ao processador Porque uma placa dedicada É aquela que você compra E instala por fora, né Ou que ele já vem Com uma placa Tipo uma NVIDIA GeForce Sei lá Uma RX Boa Ou uma Vega, né Também da AMD Aí sim é É dedicada Então ele vem com uma placa Integrada ao processador, tá Igual o celular, né Você compra o celular Ele vem com uma placa de vídeo Integrada no processador dele Aí ela acredita Se o celular é bom Pra rodar o jogo ou não Cara, eu tenho que recuperar O foco aqui Será que dá pra fazer Mais um golzinho, mano Falta 1 minuto e 20 Pra acabar a partida E eu tô achando Que a gente vai É tomar o gol Desse jeito aqui Os caras tão muito furão, velho Calma Ah, o azulzão Me atrapalhou ali Vai laranja Vai laranja Tira da cara do Golboa Até explodiu o cara ali Zagueiro tá violento Olha o olé Olé Sobrou Ah, não tinha ângulo, cara Vai, mano Alguém mata essa bola logo aí Pelo amor de Deus Olha isso, cara Os caras são pior que eu, mano Os caras tão chutando Pra qualquer lado Sem estratégia nenhuma, mano Olha o cara chutando Na direção do nosso gol, mano Você não pode fazer isso, não Isso é do meu time Eita, prego Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai no gol Ah, moleque Joga muito, né Fala aí Deixa o like, mano Isso aqui, cara Deixa o seu review de notebook Virou um vídeo de gameplay, mano Então, galera Vocês tão vendo que o jogo Ele é muito liso Esse jogo aqui em específico O Rocket League Ele é gratuito Você baixa ele Pela Epic Games, né Como eu disse Você pode baixar Pelo site deles Mas aí você vai ter que baixar O O A loja deles no seu PC, né Pra poder executar o jogo Eu nem sei quanto que esse jogo pesa, meu Acho que uns 20 GB só Não sei Não vou Não vou dar certeza não, tá Nem lembro Mas é leve, tá É leve Em comparação aos outros jogos Ó, vai acabar aqui o tempo Já era Ganhamos Eu não vou nem mais correr atrás da bola Meu Deus, mano Quantos golpes Cinco MVP, ó Cinco gols, mano Cinco gols, mano Que que é isso, velho Ô, na moral Joguei demais Fala aí Que review que é esse, pessoal Então eu vou tá Acrescentando informações Eu não Eu não modifiquei nada no notebook Ele continua com 8 GB Continua com o mesmo armazenamento Original de fábrica, tá Não mudei nada Vou até salvar o replay aqui Cadê o replay? É, aqui, ó Salvar o replay Vou colocar E tem que dar o nome Joguei muito O nome vai ser Joguei muito Não, joguri não, né Joguei muito Joguei muito Beleza Salvar, salvar Beleza, claro, né Que eu vou salvar Caramba, joguei demais, mano Que cagada Meu Deus Se eu for jogar de novo Eu não vou conseguir fazer metade dos gols que eu fiz, né E, né Espero que vocês tenham curtido Mostrar de novo aqui a configuração do jogo, né Caso vocês tenham esquecido Ou acho que eu mudei, sei lá, né Vai saber Tá tudo aí, ó Deixei só o anti-aliás ali no médio, né Pra não pesar muito, né Na gravação E não perder FPS, né Que é importante Cravo aí no 60 Pra não forçar o processador Então ele ficou, acho que, fixo ali no 60 Rodou muito bem, galera Olha só Muito bom Então quem quiser jogar esse jogo Pelo menos ele serve Beleza? Então deixa o like Tamo junto É nóis Comenta aí se eu joguei bem E fui Tchau